Sinetinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para de comer os bichos boleto, vai almoçar depois É o tamanho dele em cima da Mubi, a Mubi fica gigante para ele Tu não tinha filmagem ainda dele andando com a Mubi, né? Só que eu também estou lá Legal Aí depois eu te mando, é A Mubi Melhor descer da Mubi, eu acho É melhor descer da Mubi Melhor descer dela Desce dela e aí puxa com os pés no chão Que aí tu fica mais forte Desce da Mubi Isso Aí Quase É, está no caminho Vai ficar forte Agora eu não vou ter Agora eu vou ter uma frente Vá, não Tchau Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Está marrento, né? Está andando rapidinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.